Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola aqui no canal. Nessa sexta-feira, que é o segundo vídeo do dia, você vai conferir como principais notícias. O melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski, vira opção para o Real Madrid. O técnico do Barcelona, Xavi, procura um substituto para Busquets. E Erling Haaland é apenas um dos nomes desejados pelo Manchester United para o ataque da equipe. Além disso, ainda nesse vídeo, você vai conferir também notícias do Cruzeiro, notícias do Botafogo, do River Plate, então fica até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair desse vídeo muito bem informado. Então vem comigo com o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu após a vinheta. Chegou ao fim a terceira passagem do atacante boliviano Marcelo Moreno pelo time do Cruzeiro. O jogador de 34 anos acabou não conseguindo se adequar à nova realidade financeira da gestão do Ronaldo Fenômeno. Sendo assim, o Marcelo Moreno foi embora do Cruzeiro, mais ou menos da mesma forma que foi embora o goleiro Fábio. O contrato do Marcelo Moreno com o Cruzeiro, a princípio, iria até o final do ano. Mas como as partes não chegaram a um acordo para poder fazer um reajuste de valores, então Cruzeiro e Marcelo Moreno acabaram rescindindo esse contrato. Dando agora prosseguimento para sua carreira, nesse ano de 2022, o artilheiro das eliminatórias sul-americanas jogará pelo Serro Portenho do Paraguai, um time amplamente tradicional e que sempre está brigando para jogar a Libertadores. Então Marcelo Moreno vai jogar pelo Serro e com o Clube Paraguaio, firmou um contrato até o final de 2023. Um velho conhecido da torcida do Internacional pode muito em breve estar jogando contra times brasileiros na Libertadores. O lateral direito, Renzo Saravia, de 28 anos, está tendo negociações com o time do River Plate. O Saravia pertence ao Porto, mas por lá ele não vinha sendo aproveitado. Não à toa, ele passou as últimas duas temporadas emprestado ao Internacional. E no Inter, o começo do Saravia, eu me lembro que foi bem animador. Ele vinha jogando bem, era um lateral muito rápido, vinha dando assistências, mas logo perto do seu começo, ele acabou tendo uma grave lesão de joelho e com isso perdeu toda a sequência de jogo na equipe colorada. Como ele ainda segue fora dos planos do Porto, então ele pode agora ser emprestado mais uma vez para um time da América do Sul. O River Plate, então, vem negociando a contratação do Saravia e prestem bastante atenção no time que o River Plate vem montando para jogar a Libertadores. É um time com alguns jogadores, inclusive, conhecidos do futebol brasileiro. Além do Saravia, claro, que pode chegar em breve, o River já anunciou para essa temporada de 2022, o Meia Juan Quinteiro, que já havia jogado pelo River, jogou no Porto e joga constantemente pela seleção colombiana. E eles anunciaram também o atacante argentino Ezequiel Barco, que passou um tempo jogando no futebol norte-americano, mas ganhou muita fama aqui no Brasil, ao fazer parte do time do Independiente, que em 2017, venceu a Copa Sul-Americana em cima do Flamengo. Então, olho aberto para o River, porque prometem mais uma vez para a Libertadores. Você se lembra do Meia Luan? Conhecido como o Menino Maluquinho, ele teve uma passagem muito marcante pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil, inclusive, fazendo parte do time que venceu a Libertadores em 2013. Hoje, o Luan está com 31 anos e definiu que voltaria ao Brasil após ficar duas temporadas no Varem Nagasaki do futebol japonês. Após chegar a negociar com o Santos, Luan será reforço agora do time do Goiás. O Esmeraldino conseguiu atender a pedida salarial do jogador e as partes firmaram um contrato até o final da temporada. Assim como ocorreu no Cruzeiro, desde a compra de Ronaldo Fenômeno, mudanças já começaram também no time do Botafogo. A nova equipe diretiva, comandada pelo investidor americano John Textor, decidiu que queria trocar o atual técnico do clube, que até então vinha sendo o Anderson Moreira, que já foi demitido. O nome favorito do Botafogo agora para dar andamento nessa nova fase do Glorioso é de Luiz Castro. Luiz Castro é um técnico português de 60 anos que vem treinando o Aldo Raio do Catar. Mas em sua carreira, ele já trabalhou em times de expressão, como o Porto, onde trabalhou por 10 anos, e também o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, time que toda temporada joga a Liga dos Campeões. Segundo informação do Globosport.com, o novo diretor de futebol do Fogão, André Mazzucco, foi o responsável por demitir Anderson Moreira e agora é responsável também por buscar um acerto com o técnico português. A intenção é acertar tudo ainda nesse final de semana. Vale ressaltar que Luiz Castro e sua comissão técnica desejam receber de 3 a 3,5 milhões de euros em salários por temporada, um valor hoje totalmente fora da realidade do Botafogo. Então, o André Mazzucco terá que negociar muito. O Manchester United segue atento ao mercado da bola, na esperança de que, reforçando seu elenco, o time consiga voltar a disputar grandes títulos. Segundo o que foi publicado pelo jornal britânico The Sun, o United já trabalha com uma lista de quatro nomes para ser o novo camisa 9 da equipe. Afinal, Cavani está em final de contrato e Cristiano Ronaldo pode ir embora por estar insatisfeito. Os quatro nomes da lista são Erling Haaland, do Borussia Dortmund, Harry Kane, do Tottenham, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Dominique Calvert-Lewin, do Everton. Desses quatro, pergunto para vocês, qual seria a melhor opção para reforçar o ataque dos Diabos Vermelhos? Sem moral com o elenco do PSG, o técnico argentino Maurício Pochettino vem sendo desejado pelo elenco de outro time competitivo da Europa, o do Manchester United. Foi publicado pelo jornal britânico Daily Mail que o estrelado elenco inglês gostaria de ser treinado por Pochettino, que fez um ótimo trabalho na Inglaterra treinando o Tottenham, atingindo até a final da Liga dos Campeões, mesmo com um elenco bem modesto comparado a outros. Mas como nem tudo são flores, o atual técnico Ralf Rangnick, que vai virar diretora ao final da temporada, quer Eric Ten Hag do Ajax como próximo técnico do United. Já no PSG, Pochettino, ao que tudo indica, dará o seu lugar para Zinedine Zidane ao final da temporada. Pouco a pouco reforçando o seu elenco, o Barcelona está tentando olhar para o futuro. Não à toa, vem contratando recentemente alguns jogadores bem jovens. Com isso em vista, foi divulgado pelo jornal Espanhol Marca que o Barcelona está procurando um substituto para um dos jogadores que está há mais tempo no elenco. No caso, o volante Sérgio Busquets, que está com 33 anos. O nome divulgado pelo Marca, que agrada o técnico-chave, é o costamar-finense Frank Kessier, do time do Milan. Kessier tem 25 anos e é um jogador de bastante força física. Sabe marcar, mas também chega à área adversária para marcar gols. O Barça, então, pode fazer uma proposta na próxima janela. Buscando rejuvenescer ainda mais o seu sistema defensivo, o Real Madrid está interessado na contratação do lateral esquerdo do Arsenal, Kieran Tierney. A informação foi dada pelo El Espanol. Tierney é um defensor de 24 anos que vem se destacando pelo Arsenal desde 2019. É um jogador muito rápido e que tem como maior qualidade a força defensiva. Caso fosse contratado hoje, ele brigaria pela titularidade com o Mendy, que tem 26 anos. Eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA nesse último ano, Robert Lewandowski está procurando um novo caminho. O artilheiro do Bayern de Munique não quer renovar o seu contrato com o time alemão e chegou até a trocar de empresário para procurar por novas propostas. Foi publicado, então, pelo jornal Espanhol As, que leva e está na mira do Real Madrid. O time merengue tem o interesse já há um bom tempo em contratar Erling Haaland do Borussia Dortmund para fortalecer o seu ataque. Mas caso não consigam, eles vão partir para o Lewandowski, que entrega muitos gols por temporada, mesmo aos 33 anos. Nessa temporada, o polonês, por exemplo, marcou absurdos 35 gols em 29 partidas. Mede aí, como vocês perceberam, superior a 1 gol por partida. Então, podemos ver na próxima temporada, além da chegada do Mbappé, possivelmente também uma chegada do Lewandowski. Então, bom pessoal, essa foi a edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola, segundo vídeo do dia. Espero profundamente que todos vocês tenham gostado e, claro, muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir na minha rede social, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até amanhã. Até o próximo vídeo. O Niviner aqui. Valeu. Falou e... Fui! Fui!